Olá, igreja! Mais uma semana iniciando e estamos aqui no Centro da Vontade de Deus. Vamos de notícias? Iniciamos nossos avisos de hoje falando sobre as atividades dos homens e das mulheres. É um tempo tão gostoso que nos desconectamos do mundo e nos ajuda a ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Nesta terça-feira, dia 21, às 19h30, nossas mulheres irão concluir os estudos sobre o livro Gratidão. Já os homens continuam firmes com as atividades da convenção e o assunto desta terça será O Homem Atento à Saúde da Mulher com o Dr. Alexandre Florio, médico ginecologista. Mulheres, eu não sei vocês, mas eu já estou querendo uma convenção especial assim para nós também, hein? E vamos de mais um aviso. Na última semana, falamos sobre o retiro de carnaval dos jovens. Mas o Ministério Sementes também está preparando o segundo retiro sementes para crianças de 6 a 11 anos. O evento será nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro e as vagas são limitadas. O investimento é de R$ 250,00 e as inscrições só podem ser feitas mediante pagamento, que pode ser à vista ou parcelado. Para os interessados, procurem a liderança do Ministério Infantil. Será um momento precioso para as nossas crianças. PIB, estamos em tempo de missões nacionais. Durante este tempo, trabalhamos, oramos e mobilizamos a igreja para fazer missões. O tema deste ano é A Solução é Jesus e nós temos o privilégio de participar de tudo isso. Deus tem nos dado tantas oportunidades para trabalharmos e levarmos o Evangelho do nosso Cristo Jesus. Vamos avançar e proclamar o Evangelho que a solução é Jesus? Ah, e lembre-se, no dia 26 de novembro teremos a nossa oferta especial. Portanto, ore por isso e peça para que Deus te oriente nesta direção, para que você faça sua melhor oferta para a glória de Deus. Quer saber mais ou rever alguma informação que você perdeu? Se inscreva em nossas mídias sociais e ative a notificação no nosso canal do YouTube. Temos crescido a cada dia e acreditamos que o conteúdo do nosso canal tem sido bênção para levar informação sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ótimo culto a todos e que tenhamos uma semana abençoada na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ótimo culto a todos e que tenhamos uma semana abençoada na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.